E aí E aí Bra 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 Vibrador É óbvio né cara, ah, por favor não óbvio, meu deus do céu Cara chata, cara chata mesmo Ô Pedro, quer ameaça aí Pedro, quer ameaça aí Pedro Quer amo o que eu sou eu hein Puta merda Pegou um mosquete aí cara Ah esse aqui é o Sei lá, minha mãe me deu Minha mãe me deu Mas tô falando de sério cara, você pegou o trauma dela aí seu idiota Caralho, depois vai ficar chorando aí Ah, eu choro você É lá embaixo, é lá embaixo Olha lá embaixo Peguei meus músculos Felipe, ó Nossa senhora, com a cara bonita Rapaz, tá maluco Cara idiota TK São anos de esporte de treinamento, superando a fraqueza e meio desenvolvimento Caralho Olha Eu estou aqui na Estou aqui na Ó, vibrador, vou ligar o Ih merda, calma aí Puta vida Entrem, 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 invasão Vou ligar o Vou ligar o vibrador, hein, liguei, 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 liguei Ó Ó Tá ali, ó Tá ali, ó Pingou, 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 pingou Agora é com, comprou aí Nossa senhora, nossa senhora Nossa senhora do céu Meu Deus do céu Dois ruins Olha Olha, olha Caramba Caramba, moleque Só tem skin Só tem skin Meu Deus do céu Meu Deus do céu É, senhora Olha lá, vem ter o cara assim, poxa Ah, valeu morto Ah, vai se fuder, meu irmão Foi que mais matou no seu time aí, ó Desgredita Ah Vai pra merda, meu irmão Deu TK lá uma hora Matou nós dois, mané Poxa Ah, meu irmão Ah, vamos se fuder Vamos se fuder Ah Vai arrumar sua casa Vai, vai arrumar sua casa Na conta aí eu vou preparar comida ali, mané Se a minha mãe chegar agora estou ferrada, viado Se a minha mãe chegar aqui eu quero comer Caralho, cara, do nada, cara É, mãe É, mãe É, mãe Esqueça obrigado, senhor Esqueça obrigado Ok Ok Então daqui a pouco nós estamos de volta, amigo Voltamos com a programação normal Ok, até então, falou Vamos lá Vamos lá